Coisa mais linda, meu. Olha isso. Parece aqueles recortes que a gente faz no Punch, tá ligado? Fala aí, seus degustadores de banana com leite. Voltamos aqui com mais um vídeo da série de mistérios do GTA San Andreas. E você já sabe, pega um lanche aí, relaxa na cadeira e vamos nós. Bom, tô aqui dando uma bisolhada na vizinhança, né? Pra ver se tem alguma coisa de interessante, mas não. Então, vou fazer o jato aqui de uma vez e vamos lá. E bem, vamos direto pro segundo mistério aqui, né? Da nossa série. Que eu decidi que seria o fotógrafo suicida. Não tô fazendo na ordem exata que eu fiz antigamente, mas beleza. Vai dar do mesmo jeito, né? Então, vamos lá. Isso, corre mesmo. Opa. Ah, agora sim, tô pegando o jeito aqui. Tô pegando o jeito. Bom, vamos lá marcar aqui rapidinho no mapa, né? Pra vocês já ficarem sabendo onde é. Pra quem quiser ir, né? É mais ou menos por aqui. Mas como a gente vai querer chegar antes, né? Pra não aterrissar em cima do fotógrafo. A gente marca aqui. Então, deixa eu dar um zoom menos. Já deu pra ver. Opa. Deixa eu marcar de novo que saiu. E beleza. Vamos lá. Agora eu vou dar aquela adiantadinha no vídeo, claro, né? Pra vocês não ficarem boiando aí. Esperando eu chegar lá. Simbora. Hoje deu na telha de se arriscar um pouco mais, né? Por que não? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa, opa, opa. Já chegamos. E sabe o que eu esqueci de um pequeno grande detalhe? Deixa eu descer aqui rapidinho. Nossa, muito bem estacionado. Deixa eu correr, vai. Ah, correi à toa. Beleza. Eu esqueci do macete de procurado. Eu tenho que travar o procurado pra poder atravessar pra lá. Senão vai dar polícia e já viu, né? Dá merda. Então, deixa eu fazer aqui rapidinho. Pronto. Que na verdade a gente poderia até ir pra lá de boa e tal, sem dar polícia, se a gente tivesse, né, concluído a maioria das missões do lado de cá. Aí já ficaria disponível esse lado aqui. Mas como o jogo tá pela metade ainda, as missões que eu tô fazendo, essa área aqui tá bloqueada. Então, só com o macete. Câmera fotográfica na mão, claro. Pra gente registrar tudo aqui, né? E vamos lá. Vamos procurar o fotógrafo suicida. Ai, os passarinhos daqui são bem mais bonitos, né? É por aqui. Opa. Zoom máximo aqui. Olha ele lá. Achamos de cara aqui, nem precisei procurar muito. Deixa eu chegar um pouco mais perto. Olha isso. Dá uma olhada nisso, galera. Meu. Simplesmente bizarro. O cara bateu foto e se matou. E o estranho, mano, é que isso aqui é tipo um respaldo de fotógrafo suicida. Olha isso. Agora vem um asiático ali. Com uma TechPix na mão ali. Tirou uma fotitia. E se jogou para a Terra do Nunca. Isso aqui é bizarro demais, cara. Muito. Bom, tem algumas teorias envolvendo isso aqui, né? Tem algumas pessoas que dizem que a alma de pessoas aprisionadas a esse lugar e tal... Que é um mistério e tal ainda também. Porque ninguém soube explicar ao certo o que seria isso aqui, né? Bem esquisito. O cara bate a foto. Olha lá. Balança a cabeça, né? Como se tivesse concluído alguma coisa. Depois se taca no limbo. Então, algumas pessoas dizem que são almas de pessoas aprisionadas aqui. Umas coisas bem macabras, né? Já outros dizem que isso aqui não se trata, né? De nada sobrenatural. Que na verdade é um bug aqui do jogo que simplesmente acontece. Então a gente tem duas teorias na mão. Diz a segunda teoria que cada personagem, cada NPC, né? Tem como se fosse uma linha imaginária passando aqui pelo chão. A gente não vê. E os NPCs, eles seguem essa linha meio que padronizada, né? Pra poder saber pra onde vai. Senão eles, sei lá, ficariam batendo nas paredes. Mergulhando em rios como aquele ali. Na verdade isso aqui é um mar, né? Mas tudo bem. E eles dizem, né? Que no meio da programação do jogo Aconteceu alguns bugs aí. E entre esses bugs foi o respaldo desses personagens aqui com câmera. Então se aqui tem tipo uma linha imaginária Provavelmente esse lugar aqui não tem essa linha imaginária. E a linha imaginária mais próxima, na verdade, tá lá. Do outro lado. Então eles seguem em direção a essa linha imaginária E acabam se matando, né? Se trucidando ali. Então já que eles se matam sem querer querendo A gente pode fazer um teste aqui Pra ver se é isso mesmo. Eu vou fazer o seguinte Vou chamar a atenção de algum NPC por aqui Qualquer um que seja Vou trazer ele aqui E esperar até que ele desista de tentar me matar, né? Pra gente ver pra que lado esse personagem vai. Se for exatamente como a teoria diz Ele vai se matar Se não Ele vai seguir na linha imaginária Que tem por aqui Vou bater aqui nos carros Dane-se Desce daí, vai Bora Cadê o cara? Ué O cara foi aí Arrebatado, é? O maluco puxou na canela Foi embora Quis saber de mim, não Eu quero treta Eu quero treta Vem Treta, mulher Aê Vem, vem, vem Que isso Irritadinha, né? Segue papai, vem Vem Quase lá Vou fazer a mochila jato aqui Senão essa mulher vai acabar me pegando aqui Ainda me acertou a desgracenta Oxi Nem esperou, foi se matando Vamos ver se eu consigo aqui Ué Onde apareceu isso aqui, cara? Vou batendo no carro dos caras Eles nem Ué Olha isso, olha isso O cara tá fugindo Caraca, maluco Ele fugiu exatamente Pro lugar Que o fotógrafo vai, né? E o que vocês acham? Mistério resolvido? Ou tem mais coisas aqui Envolvida? Que é bizarro, é, né? O cara vem aqui do nada Bate a fotinha Bate a fotinha Depois vai pro Vai dessa pra melhor Caraca, meu irmão Falei, não Vou bater ali Porque aquilo ali não estoura, não Não tem física, não Ninguém nunca estourou um bujão no soco, né? Então Primeira vez Vamos lá Aterrissando Aterrissando Opa Calma Muita calma nessa hora Vai se dia aí agora Eu acho que eu vou morrer, né? Nossa Seguinte, pessoal Tô esperando anoitecer aqui Pra poder ver como é que fica, né? O clima de noite Não adianta tu fazer uma série de mistérios E fazer tudo de dia, né? Tem que ter um pouquinho de, né? Dark Eu tô vendo essa fotógrafa aqui Mas ela não tá muito suicida, não Por incrível que pareça Ela bateu já umas três fotos aqui Aí, mais uma E ainda não Foi pra morte Foi só eu falar, né? Eu vou Vendo o ponto de vista exato aqui do fotógrafo Pra poder a gente tentar enxergar o que exatamente ele tá batendo foto Deixa eu ficar aqui do teu ladinho Precisando de ajuda, né? Querendo se matar? Faz isso não Mais ou menos pra cá, né? Bom, vou tentar colocar no editor aí pra vocês O ponto de vista exato, né? Do fotógrafo Quem sabe vocês não descobram alguma coisa aí, né? Se esse mistério aqui, na verdade, não for um bug A gente pode acabar descobrindo alguma coisa Que isso O cara tá curtindo um reggae ali, ó Cabeçinha balançando Valeu Seguinte, pessoal Já tô aqui há um bom tempo Vendo pessoas se tacarem nessa água aqui Parece até que tá dando dinheiro Já deu pra dar uma olhada boa aqui nesse mistério Pra mim continua sendo cabuloso, mano Sei lá Uma névoazinha aqui Altas horas da noite, né? Tá parecendo até Silent Hill isso aqui Tá, uma parada que eu não tentei até agora E se eu descer a porrada no fotógrafo? O que que acontece, hein? Ah, você é uma parada, né? É A tiazinha é revoltada Sangue quente Vem, minha tia, vem Vou te salvar da condenação eterna, vem Bom, se essa mulher continuar me seguindo, né? Quem sabe eu não consiga salvar a vida dela Pelo menos um, né? Ó, jingou de um lado, jingou pro outro Vou tentar levar essa mulher mais pra cima, né? Civilização Eu queria achar aqui, tipo, um lugar que tivesse algumas pessoas caminhando e tal Eita É uma parada meio esquisita, né? Que sempre acontece quando eu tô fazendo vídeo de mistério Vamo, tiazinha, vamo Ó, no pique Parece até que ela tá me acompanhando, né? Mas olha só Errou Errou Ai Ó lá, ó lá Parece até que ela tá me acompanhando mesmo Simpática, né, velhinha? Tô gostando dela Recordação, vai Tá bom, tia Chega Vamo ver se Se eu voar alto, né? De repente ela para de me seguir Já libertei ela da morte Então Vamo ver Como ela é persistente Tá, vou me afastar um pouco agora Ué? Parece que a renderização tirou ela daqui Mas pelo menos deu certo, né? Salvamos a velhinha Uma boa ação aí pra gente Bem galera, é isso Se gostou do vídeo, não esqueça Deixa aquele like aí pra ajudar Comenta Quero saber a sua opinião Sobre esse mistério E tudo que você viu aqui Se quiser Compartilha pros seus amigos também Ajuda pra caramba A divulgar o canal Se não é inscrito Se inscreva Tem tudo isso E muito mais aqui no canal Então Como eu sempre digo, né? A casa é sua Fique à vontade E é isso aí Vou ficando por aqui, pessoal Até a próxima aí Com mais um vídeo Valeu Fazendo Alto Sparkour Oh, oh, oh Não segui Não Sobe aí, vai Aí eu falo pro cara subir E o cara pula Com todo respeito Com licença Foi abandonado Quase atropelado Resolveu cometer suicídio Pra tu ver, né? A vida não tá fácil Nem pro NPC Com licença E o cara pula Com licença Com licença Com licença E o cara pula 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 E o cara pula